TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento, distribuidora de bebidas Cordeiro, sempre com as melhores ofertas pra você. Uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo, de shopping, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento, 35223529. O seu evento merece bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 35221135. Novadec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg 39, Centro de União da Vitória. Olá, uma segunda-feira, dia 3 de junho de 2019. Mais um mês que vamos encarar aí dentro do nosso trabalho. TV Esportes na tela do Canal 4 e uma ótima semana a todos. Fizemos o nosso intenso trabalho nesse final de semana, acompanhando vários eventos esportivos do esporte local. Nós fomos então com o primeiro que nós tivemos no sábado. Sábado à tarde, nós tivemos as semifinais do Campeonato Varziano, categoria Veteranos. Inclusive, parabéns à comissão organizadora, que está muito bem organizado o campeonato. Está motivado, uma premiação muito boa. Então, vamos lá. No sábado, no primeiro jogo. Operário Tucanos, um grande jogo, sem dúvida nenhuma. Venceu de 3 a 1 a equipe do Aeroporto. Um jogo, como disse, bom jogo, sem dúvida nenhuma. Os gols para o Operário. O Barão fez 1 a 0. O Vanderlei Santa Cruz fez o segundo gol. Um golaço, inclusive, fez o... Porque o primeiro tempo terminou 1 a 1. Então, o golaço foi 2 a 1. E o Toninho Paraná completou o placar de 3 a 1. E o tento de honra da equipe do Aeroporto foi marcado pelo Emílio. Isso foi o empate ainda no primeiro tempo. Então, nós fizemos sempre aquele trabalho de prática, né? Entrevistas e imagens, esse negócio todo, né? Então, vamos conferir na tela. Vamos lá. Terminado o primeiro jogo, veteranos, aqui em São Cristóvão, no Campeonato Varziano. E o Operário venceu. A forte equipe do Aeroporto, uma tradicional equipe, muitas vezes campeã. 3 a 1 o placar e o Barão fez o primeiro gol. Deu início a esse placar. E, lógico, feliz por essa vitória, né, Barão? Ah, com certeza, né, Nicol? Com certeza. Você viu que hoje não foi fácil o troço, né? Nenhum jogo é fácil, aqui, né? E, graças a Deus, nós fomos felizes com a vitória de 3 a 1, né? Que tudo, o pessoal não pode vir, que cada um tem o seu compromisso, né? E o problema é que já estava marcado o jogo, mano? Com essa chuvarada, todo mundo pensou que não ia dar, né? E era meio-dia, eles falaram pra nós que ia dar o jogo. Mas, mesmo assim, graças a Deus, nós corrimos atrás. Na batalha, na guerra, na briga. Na briga, na moda dele, no campo, né? E saímos o vencedor de 3 a 1. Que vem a final agora, né? Que vem a final. Vamos esperar agora o time dele. O outro vai dar um baguado na semifinal, de volta, né? O Silco e o time do Maguila, dois excelentes times também. E vamos esperar o vencedor deles pra decisão. Obrigado, Nicolau, por vocês fazerem parte do grupo amador, né? Você é um cara sensacional, né? Muitos parabéns. Obrigadão, né? Valeu, Barão. Agora, é claro, eu falo com o craque do interior de Porto União, que é o Vanderlei. Cross, cross. Isso. Vanderlei, que golaço, hein, cara? O segundo gol, hein? Foi bonito, né? Eu senti ali que o zagueiro não ia chegar, e o nosso, o Barão também não ia chegar na bola. E na velocidade, consegui levar a bola. E o zagueiro pendeu, joguei ela, e senti que não ia conseguir vencer outro zagueiro. Dei um biquinho nela, e por sorte, ela encobriu o goleiro. Foi meio de três dedos, né? Foi meio de três dedos ali, e foi um golaço, na verdade, né? Eu acho que nem o goleiro da seleção brasileiro pegava, né? Eu acho que não pegava aquela bola, né? Mas fico feliz, e o time estava com vontade. Hoje, nós até não tínhamos apresentado ainda um futebol convincente, ainda durante o campeonato, e hoje nós tínhamos que apresentar esse futebol, né? E outro detalhe, você vem aqui na cidade mostrar que o interior é forte também, né? Ah, o interior é forte, sim, viu? Que azada aqui, talvez a gente ainda não tenha todo aquele tempo para jogar no meio da semana, né? Talvez o pessoal da cidade tem. Mas a gente vem aqui com vontade, e estamos participando. Parabéns, Vanderlei. E agora é partir para o título, né? Agora vamos para a final, se Deus quiser, levar esse caneco de novo. E agora, com aquele que é meio dono do time também, porque é o Operário Tucanos, que realmente, financeiramente, sempre está tirando dinheiro do bolso, investindo no Sporting Amador, porque essa deal é, acima de tudo, lazer para o pessoal, né? É sério. E está aí o Operário, mais uma vez na final, 3x1, quando entrou, acho que estava 1x1, né? Exato. E foi para administrar o jogo, e daí, acho que a tua entrada ajudou esse placar de 3x1, né, Célio? Ah, na verdade, primeiramente, a questão do Sporting Amador, a gente procura estar sempre incentivando, né, Nicolau? Acho que isso não pode acabar esse campeonato, um campeonato lindo, uma tradição de muitos anos, então a gente precisa do empresário, não é aquela coisa enorme, é uma coisa pequena para poder estar contribuindo, né? É investimento na saúde e na educação, né? Exatamente, Nicolau. E quanto à equipe, né? É uma equipe que a gente tem desde criança, 90% da equipe é do Operário lá, né? Das antigas, mesmo lá do Operário, do Campo do Escurinho, então, e mais umas peças que a gente trouxe aí para estar complementando a equipe, e fomos felizes aí, né, Nicolau? Conseguimos chegar na final, passando por uma grande equipe, que é a equipe do aeroporto, que merece todo o respeito, jogou muito também, e nossa equipe acho que foi mais feliz ali nas conclusões, né? Mas foi um jogo muito bonito, um jogo leal. E agora vamos para a final, né? Vamos aguardar a próxima equipe que está na próxima semifinal aí, para a gente estar disputando essa final aí, vamos buscar esse bicampeonato, né? Isso, parabéns, tá? Obrigado, Nicolau, abraço. No segundo jogo, Ceará 1, Silke Uniformes 1. Também um jogo bastante equilibrado, disputado, né? Gols então para a equipe, o gol para o Ceará, o André, fez 1x0 no primeiro tempo, um golaço, um golaço sem dúvida nenhuma, e o Cristiano empatou, inclusive o Silke Uniformes no segundo tempo foi melhor, mas não conseguiu, fez o empate, e claro que o resultado foram para as penalidades máximas. Nós tivemos 5 cobranças normais, né? Inclusive a gente gravou, mas apenas vamos colocar a alternada, né? Deu empate, com os goleiros se destacando, também os batedores não estavam muito bem, né? Então deu empate. Foram para as alternadas, e o Ceará fez 1x0 no Silke Uniformes. O André fez o gol, e o Edinho bateu um tanto fraco, mas a boa participação do goleiro Silmar, que defendeu. Então também, né? Então nas penalidades, apenas, né? Nós gravamos as alternadas, né? E os detalhes, né? Como sempre, entrevistas, e de praxe, aquele de sempre, né? Fotografia das equipes, negócio todo. Então vamos conferir sobre o segundo jogo, que também foi um bom jogo, e apontou os dois finalistas para a decisão no próximo domingo. Vamos lá na tela. Agora para o Silke, Edinho para a cobrança, Silmar para a defesa. Então, 1x0 pro... Certo. Bateu, defendeu! Defendeu o Silmar. Agora Cristio para a cobrança. Bateu. Tá lá dentro. 1x0 na segunda cobrança. Vai na segunda cobrança para o Silke. Cristiano. Autorizado. Correu. Bateu. Bateu. Tá lá dentro. Muito bem cobrado. Tá empate. 1x1. Agora Anderson para o Ceará. Autorizado. Correu. Bateu. No cantinho. Muito bem cobrado. Valdecir para a cobrança para o Silke. Bateu. Forte. No ângulo. Tá tudo igual. 2x2. Cobrança para o Silke. Defendeu. Defendeu o Caíme. Turcote para a cobrança. Bateu. Forte. Tá lá dentro. Está na frente o Silke. Agora Itamar para a equipe do Ceará. Tem que fazer. Tá tudo ok. Expectativa aqui em São Cristóvão. Caíme defendeu. Quase que defendeu. Mas a bola foi no fundo da rede. Agora depende do cobrador do Silke para a vitória do Silke. Agora Paulinho preparando que vai depender desse chute. Se fizer, Silke está na final. Uma grande expectativa. Bom público aqui em São Cristóvão. Tudo ok. Edinho vai autorizar. Autorizou. Correu. Paulo bateu. Defendeu. Defendeu o Silmar. Tá tudo igual. Cobrança. Bateu forte. No canto. Sem chance para a Caíme. André Autor no gol. No primeiro gol do Ceará. É nas cobranças alternadas. É nas cobranças alternadas. Agora o Gilson tem que fazer. Está 1 a 0 para a equipe do Ceará. Autorizado. A equipe do Ceará. A equipe do Ceará comemorando a classificação. Vamos conversar primeiramente com o André, aliás com o Daniel, que é presidente lá do Botafogo de Paula Freitas. entrou jogando, claro que foi substituído, mas jogando muito bem. E a equipe do Ceará está na final, né, Daniel? É isso aí, Nicolau. Graças a Deus a gente veio aí, né, primeiro ano disputando o Varziano aqui do Veterano e conseguimos ajudar a equipe do Ceará e passou por uma forte equipe, que é a equipe do Silke. Estou bastante equilibrado, 1 a 1, né? Quer dizer, definido nas penalidades, não é isso? Isso aí, eu acredito que o resultado foi o retrato do jogo, né? Uma partida muito equilibrada e agora vamos para a final, né? E tem o Perário pela frente, um grande time, não é isso? Isso mesmo, Nicolau. Vamos ver, vamos para essa final, tudo é certo. Valeu, valeu. Agora eu converso com o André, que fez o primeiro gol. O Ceará saiu vencendo, cedeu o empate. E nas penalidades, claro que tem que ter sorte e competência, né, André? E está aí, você bateu firme também. Estou na final, vamos enfrentar o Perário. Graças a Deus, cara, foi um jogo maravilhoso, um jogo bonito. Cedemos o empate, com azar. Vamos para os pênaltis. Mas o Silke foi para cima de você no segundo tempo. O Silke foi um ótimo time. Nós tínhamos perdido no primeiro turno para eles. Agora, graças a Deus, conseguimos a vitória, vamos para a final. Com uma bela defesa do nosso gol e dos pênaltis. E vamos ver o que vai dar na final. Que jogo que será em contra o Perário, né? Será um ótimo jogo, porque é um ótimo time. Ótimo mesmo. É um time bem montado. O nosso é um pouco mais na raça do que técnico, né? Mas vamos com tudo para a final. Parabéns e vamos até a final, então. Obrigado, obrigado mesmo. Com o Silmar, que lógico, é um grande time e começa por um grande goleiro, né Silmar? Inclusive, fez várias defesas nos pênaltis, como também o goleiro Caíme da equipe do Silke. Mas enfim, penalidade tem que ter competência e sorte, lógico, né? Isso foi definido nesse detalhe, não é isso, Silmar? É, a gente respeita muito a equipe deles. É uma excelente equipe, né? Até por sinal, não é à toa que eles chegam em várias finais e semifinais. Só que a gente entrou com esse intuito, assim, né? De que a gente jogou o primeiro jogo do campeonato que a gente perdeu para eles. Só que hoje era uma semifinal, né? Então muda tudo. Muda a estratégia de jogo, a vontade, muda tudo. E a gente foi feliz por sair com essa vitória. Lógico que a equipe deles, nossa, essa vitória nossa foi muito valorizada para nós. Até porque foi nos pênaltis, né? Eles estavam atrás do placar, correndo atrás. E a gente conseguiu segurar até o final do jogo o empate. E você segurou, fez a última defesa, né? Que seria se a bola entrasse, teria o perdido, né? É, agradeço primeiramente a Deus e também a todo o pessoal aí do meu time, né? Que colaborou comigo, né? Porque um time é, como você falou, goleiro tem que ter, né? Mas tem que, se não tiver os 10 ali em campo, não faz nada. E queria parabenizar também a organização do campeonato, né? E todas as equipes que participaram, né? E agora arruma a final e buscar esse título agora. Boa sorte. Valeu, obrigado. Então, ainda nós estivemos acompanhando dentro do nosso trabalho no sábado, a derrota da KU no futsal, 4x2 para Prudentópolis. E no domingo, à tarde, dois jogos, categoria livre, campeonato varziano, dois excelentes jogos, semifinal, né? Fênix venceu a equipe do Silk New Forms por 3x1. E o aeroporto colocou 8x1 no Vila Rica, né? Isto, matéria que nós vamos colocar durante a semana, tá? Então, foi aí, gente, foi aí, então, o que nós estivemos acompanhando, como sempre, o canal 4 no Ato e no Fato, né? Informando notícias esportivas e também sempre em nome dos nossos anunciantes. Um forte abraço a todos, uma excelente semana. Terça-feira a gente volta. E tem aquele detalhe, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tchau, tchau. Até terça. TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silk. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silk Uniformes. Venha para o lugar certo. 3524-8221. Joara Bike. Excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz, 31, Porto União. Show Festa. Aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida. Tatu Gás e Água Mineral. Rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União.